Fala rapaziada, eu sou o Breno Mariano e bem-vindos pra mais um vídeo aqui do canal E mano, é o seguinte, a Natália tá lá em cima agora, começando a gravar um vídeo dela Onde ela vai levar os cachorros pra passear Ela vai começar com um, depois vai levar o outro Eu falei pra ela que eu não vou poder ajudar ela a levar Até porque se eu pudesse, ela ia com o cachorro, eu ia com o outro e a gente passeava nós dois juntos Só que ela vai dessa vez sozinha, e aí ela vai levar um primeiro, acho que o Ted Depois vai voltar e vai pegar o outro cachorro e vai ir, entendeu? Porque como ela vai sozinha, ela não consegue segurar os dois Só que na verdade, eu tô querendo fazer uma brincadeira com ela, vai ser o seguinte Ela vai com o Ted, vai passear com ele Enquanto ela estiver lá, eu preparo o Mike, pego o Mike e saio com o Mike, entendeu? Só que não passo pelo mesmo lugar que ela Tem que ficar atento porque não passo pelo mesmo lugar que ela Ela não pode vir que eu saia, e quando ela voltar, mano, não vai ter ninguém em casa Nem eu, nem o Mike, entendeu? Eu quero ver qual vai ser a reação dela Ó, vamos lá pra ver, ela prepara meu Ted Amor, eles fingiram? Ô meu Deus Ei, filho Eles fingiram? Olha que bonitinho O Ted, ele tinha medo de descer a escada, rapaziada Agora eu ensinei ele Vem cá, Ted Olha o Ted subindo agora Gente do céu Que bagunça que tem essa casa, gente Eu tô até com vergonha de mostrar Vocês tão sabendo agora fazer tudo? Hein, Mike? Vem cá, filho A Natália foi lá em cima e não vou... Amor! Oi Uai, eles tão aqui Pois é Chama eles aí, chama aí O Ted vai subir Ai, gente Ai, que bonitinho, gente Ele aprendeu a subir Ai, que coisinha bonitinha Que coisa fofa Subindo direitinho O Mike tá comendo batata frita, amor Do chão Meu Deus Onde você achou isso? Não, filho Para Não, não pode Não, não pode Meu Deus do céu Calma Vem, filho Vem, filho Não, amor Meu Deus do céu Não, Ted Vão subir, filho Vem cá Agora tem que subir eu O Mike e o Ted Vem, filho Sobe enquanto eu subo com o seu... Irmão Vem, meu bem Ele desceu de novo Ele desceu Eles ficam descendo e subindo agora Eu vou colocar a coleira dele Pera aí Tá Colocar no roi com o Ted primeiro É, porque eu falei com a galera aqui também Que como você vai com o Ted Como eu não vou passear com vocês Porque se eu fosse com você Dava pra gente levar os dois pra passear juntos Mas como você vai sozinha Leva um, depois você leva o outro É, porque senão fica muito difícil Eles puxam muito Sim O Mike, principalmente Por isso eu gosto de passear só com ele E, gente, olha como é que eles ficam sujos Porque eles gostam de rolar na grama No barro Na terra Em qualquer lugar que tiver, entendeu? Até no xixi Meu Deus do céu Amor Então vai lá E aí depois você volta e leva o outro Sim Tá bom? Eu vou resolvendo algumas coisas aqui em casa Que eu tenho que resolver O Mike Ele vai descer Ele vai descer Ô filho, desce não, meu amor Depois a mamãe desce com você Não, não, filho Não, filho Odor Odor Ele quer ir, meu amor Ele quer ir, meu amor Tá tipo assim, e leva A mamãe vai levar depois Depois vai ser só você, filho Depois vai ser só você Olha lá O Mike descendo e o Mike doido pra descer Ah, um petisquinho Ah, você quer comer um petisquinho, filho? Nossa, tem um petisco gostoso Vem cá pra você ver Vem cá, vem Rapaziada O Mike tá doido pra ir, mano Eu vou ter que dar um jeito de Distrair ele aqui em cima Dar alguma coisa pra ele comer Alguma coisa assim Alguma coisa pra ele brincar Porque olha isso Ele tá doido pra descer, velho Porque o Ted foi Porque normalmente eles vão juntos, né? Eu levo um A Natália leva o outro Mas dessa vez o Ted tá indo sozinho Rapaziada A Natália acabou de me ligar Falando que um cara aleatório Acabou de ameaçar ela na rua, mano Porque eu não sei o que aconteceu Se ela discutiu com ele O que aconteceu por causa de cachorro Ele tava com um cachorro maior Eu não entendi direito, mano Eu sei que ela tá falando pra eu ir lá Correndo buscar ela Que ela tá, tipo, muito assustada Ela e o Ted, mano Eles tão muito assustados E, mano, eu vou buscar eles correndo Correndo, correndo, mano Eu já tava preparando o Mike Pra levar ele agora Pra já sumir E ainda bem que eu ainda não saí de casa, mano Porque senão eu não ia conseguir Pegar as coisas pra ir buscar ela Eu vou lá buscar ela correndo Mano, meu Deus do céu, velho Meu Deus do céu Rapaziada, é o seguinte Peguei o carro aqui, mano Só que agora o problema É que eu tenho que achar a Natália, mano Eu não faço ideia de onde ela esteja Ela não conseguiu me falar Na ligação direito Diz ela que só correu Só andou sem rumo Achou um lugarzinho lá Pra ela dar uma escondida Junto com o Ted E, mano, tá lá agora, tá ligado? Falou pra eu buscar ela Só porque ela não tem coragem De voltar pra casa sozinha Então, mano Agora o problema é esse Eu vou ter que encontrar A Natália, mano Em algum lugar Pelo amor de Deus, mano Olha Eu já tô andando aqui Nas ruas todas, mano E procurando E, tipo assim Aqui ela não tá, tá vendo? Só que eu tenho que ir olhando, mano Nesses buraquinhos Entre os carros e tudo mais Porque ela pode estar Em qualquer lugar, mano Qualquer lugar Mano, olha só Ela pode estar em qualquer lugar Nessas ruas, tá vendo? Qualquer lugar, ó Deixa eu ver se ela tá pra cá Não Tá, meu Deus do céu Pode ser qualquer cara também Eu tenho que ver se eu acho Até o cara que tava ameaçando ela, né, mano? Mas pelo visto Ele não tá por aqui também, não Sei lá, né? Eu não sei como é que ele era Rapaziada, eu parei aqui rapidão, véi Pra ver se a Natália Me dá algum outro sinal, mano Tipo, mandei uma mensagem pra ela Ela não tá respondendo Tô esperando ela responder Pra ela me mandar algum sinal Algum lugar Alguma localização De onde ela tá Porque pelo amor de Deus, mano Desse jeito não dá, véi Eu tô ficando nervoso, mano Tô ficando, sei lá Meio, tá ligado? Preocupado Ela tá com o cachorro Então ela não pode ter ido muito longe de casa, tá ligado? Ela não pode ter ido pra muito longe Andado demais Saído do bairro Ela deve estar aqui dentro do bairro, mano Em algum lugar aqui ela deve estar, mano Só que eu não faço ideia Vou tentar Vou continuar andando, mano Vou continuar andando Vou ir um pouco mais pra frente E vamos ver Às vezes ela Sei lá Às vezes ela andou um pouco mais Do que eu acho que ela andou, tá ligado? Olha só, rapaziada Entrei até em outro bairro aqui, ó Pra ver se eu encontro ela A rua tá até cheia, mano Tem muita gente na rua, tá ligado? Eu tenho que achar ela De um jeito ou de outro, mano Olha, eu sei que aqui tem tipo uma pracinha, ó Mas pelo visto ela não tá aqui também, não A Natália podia ter me mandado Uma localização, né, véi? Algum, sei lá Algum sinal de onde ela tá Pra eu poder encontrar ela mais fácil Desse jeito fica difícil, mano Pelo amor de Deus De verdade, rapaziada Tá difícil de achar a Natália, viu? Deixa eu continuar procurando aqui Rapaziada, eu acho que eu vou voltar pra casa, mano E vou esperar Outra notícia da Natália Eu já procurei demais Vocês não tem noção Procurei em todos os lugares que vocês imaginarem, véi Não encontro ela Não encontro Eu já tô em outro bairro aqui agora, mano Outro lugar Ali, ali, ali É ela, é ela, é ela Ó o Mike Ai, meu Deus do céu Amor Amor, entra Pelo amor de Deus Caramba Vem, Ted, vem, Ted Vem, filho Ted Vem, filho Ai, meu Deus do céu Véi Eu te procurei em todos os lugares Que você imaginar Ai, meu Deus do céu Chegou perto do Ted Ele começou a rosnar Ai, eu segurei o Ted com a coleira mais curta, sabe? Então ele disse Moço, você segura o seu cachorro pra eu passar? Ai, ele começou a me xingar Tipo assim, do nada Ele ficou muito bravo Porque eu falei isso O cara começou a te xingar É só porque você pediu ele pra segurar o cachorro bravo pro Ted poder passar com a segurança Sim, pra não acontecer nada com ele Porque o cachorro era muito grande Aquela raça grandona, sabe? Ai, eu pedi Ele ficou muito bravo com isso E começou a me xingar e tal Ai, eu falei Moço, calma Era só segurar o cachorro, né? E ai, depois ele começou a sair Falando assim Ah, você vai ver Que isso e aquilo Tipo Eu vou ver o quê? Ai, eu fiquei desesperada Eu comecei a querer sair de lá E fiquei desesperando Sabe o que eu tava com medo? Quando você demorou Eu pensei Até que você tinha achado Que era uma trollagem Sei lá Que era uma brincadeira Não, não Inclusive eu ia fazer uma trollagem com você De quê? Eu ia pegar o Mike E eu ia começar a passear com ele Só que tipo assim Pra outro canto, tá ligado? Eu ia pegar o carro Ia levar o Mike pra algum lugar Ia começar a passear com ele Outro lugar Pra você achar que não tinha ninguém em casa Poxa Véi, você me avisou na hora certa Que tinha esse negócio acontecendo, amor Juro, que bizarro Sério, se você tivesse avisado Dez minutos mais tarde Eu não ia nem estar em casa De verdade E eu fiquei com muito medo De você não chegar Eu sentei ali na rua Num cantinho Só pra ver se Sei lá, era melhor Codinho do Ted Ele tá aqui Nem sabe o que aconteceu Coitado Véi, até parei o carro aqui um pouquinho Porque meu Deus do céu, amor Vem, que situação Ted, você tá bem, filho? Hein? Você tá tranquilo? Tá tudo bem? Tadinho, ele nem sabe o que aconteceu Ele queria só passear A hora que eu sentei com ele Ele só queria passear Você nem sabe o que aconteceu, né, filho? Tá perdido aí E eu tava gravando Se eu quisesse gravar a cara do cara Eu conseguia Só que eu achei melhor não Porque vai que ele veio filmando Ele já tava bravo Nossa, véi Onde que esse cara tá? Não sei, meu bem Ele saiu Não, eu vou atrás dele Eu vou atrás dele Porque é um absurdo O primeiro que o cachorro dele Se for muito Era muito bravo Era um cachorro Daqueles grandão bravo Sim Primeiro que tinha que estar de focinheira Sim Pra começo de conversa O cachorro rosnou pro Ted? Rosnou Ele queria morder o Ted É um absurdo isso Tinha que estar de focinheira Sim Aí ele vai lá e ainda fica bolado Eu vou lá Eu vou xingar ele Não, meu bem É melhor não Que isso, amor Às vezes a pessoa Sei lá Mora no bairro Não sei Mas e daí? Pior ainda Porque aí quando a gente for passear com os cachorros Pode ser que, né Dê de cara com ele de novo E o cachorro dele pode fazer alguma coisa Mas é que ele fica mais bravo ainda com você E não xingar E aí quando der de cara com ele Ele faça alguma coisa E aí eu tô sozinha Também vai fazer nada Tá, vamos deixar pra lá Vamos deixar pra lá Vamos pra casa? Vamos Vamos pra casa que Nossa senhora Eu te procurei em todos os lugares Sério Gente, seguinte Chegamos em casa aqui E mano Depois eu inclusive quero ver o vídeo da Natália Que vai sair no canal dela Porque tem a visão dela Tá, ela tava gravando um vídeo Quando isso aconteceu Pelo que eu entendi Eu não sei se foi isso mesmo Mas ela tava gravando um vídeo, mano Então assim Eu quero ver a visão da Natália na rua Antes de eu chegar Enquanto eu tava procurando ela Como que ela tava, mano Entra no canal dela aí Tá aí na descrição Entra também pra vocês verem a visão dela E mano, seguinte Eu vou acalmar aqui Tá, eu vou ter que levar o Mike agora Pra passear Porque o Mike ainda não foi Né Foi só o Ted E dessa vez eu não vou deixar a Natália levar o Mike não Eu vou levar junto com a Natália Vai eu e a Natália e o Mike Passear Porque sinceramente, mano Não acho que seja muito inteligente A Natália ir sozinha agora Sendo que acabou de acontecer isso tudo Tá ligado A gente vai até esperar um pouco A gente conversou Vai até esperar um pouco pra levar o Mike E daqui a pouco a gente vai levar o Mike pra passear também Ó, eu vou finalizar esse vídeo por aqui Não foi o que eu queria Que era trollagem Mas mano, pelo menos Tá tudo certo Deu tudo certo Consegui achar a Natália Meu Deus do céu Que susto que cê me deu Viu amor Meu Deus É isso rapaziada Até o próximo vídeo E tchau E tchau